Fala pessoal, tudo bem? Semana passada eu fiz um vídeo aqui, você deve ter visto, falando sobre alguns motivos que, na minha opinião, não devem levar você a parar de estudar para um concurso militar, para um concurso da SpaceX, da ESA, enfim, se você não viu, dá uma olhada, que é um vídeo bem bacana. E eu vi que algumas pessoas que viram o vídeo, elas comentaram lá que o fato de ficar longe de casa durante a formação era algo que levava elas a pensar em parar de estudar ou não estudar, enfim. E é uma coisa muito válida, porque eu entendo muito isso, porque eu nasci no interior de Pernambuco, então, quando eu fui lá para a SpaceX, foi algo que realmente era algo que me doía, que me pesava, fica longe da minha família. Então, na época, éramos eu, minha mãe, minha avó e minha irmã em casa. E eu sentia uma responsabilidade muito grande perante a minha família. Então, eu sentia uma responsabilidade pela minha irmã, que era criança na época, pela minha mãe, pela minha avó, eu era o homem da casa, vamos dizer assim. Então, eu sei como é chato, como é ruim você sair da sua casa, abandonar, entre aspas, a sua família e ir para uma formação militar. Mas, por que eu levei em consideração lá na época? Eu levei em consideração o seguinte, cara, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso ajudar financeiramente, eu preciso ter um futuro para poder ajudar a minha família, isso é fato. E onde será que eu vou ter um melhor futuro? É permanecendo aqui na minha casa ou passando num concurso como o da SpaceX, que eu vim ser aprovado em 2009 e tudo mais, onde será que eu vou ter melhores condições de dar um melhor suporte, de dar um melhor futuro para a minha família? Então, levando isso em consideração, eu vi que passar no concurso da SpaceX seria algo que iria doer. Foi muito difícil ficar longe da minha família durante esses cinco anos de formação. Então, cara, os piores momentos da minha formação, eu sempre falo, foram em aeroportos. Quando eu estava indo embora, nas férias e tudo mais, porque eu só ia para casa nas férias, né? Então, quando eu estava indo embora, cara, era horrível, era uma dor insuportável. Eu saía de casa, né? Porque eu saía de Caruaru, normalmente minha mãe me levava até Recife, né? No nosso carro, e me deixava no aeroporto e tudo mais. Quando eu saía de casa em Caruaru, cara, parecia que eu estava, sei lá, parecia que alguém estava morrendo, sabe? Era um sentimento muito ruim, eu me despedia da minha casa, eu me despedia dos cômodos do meu quarto, do cheiro da minha casa. Aí eu ficava pensando, pô, o último café que eu estou tomando, só vou voltar daqui a seis meses, né? E, cara, é muito ruim, eu sei. A distância é algo muito ruim. Com certeza absoluta foi o que mais me doeu durante a formação. Mas eu não me arrependo, de forma alguma, de ter ido para a SpaceX, de ter enfrentado tudo isso. Porque eu, depois que ingressei no Exército, vim ter condições de ajudar a minha família muito mais, né? Principalmente depois da minha formatura. Então, eu realmente não me arrependo. E, cara, é algo que dói, tá? A distância, ela dói, ela vai doer, vai doer em você, provavelmente, tá? Não tem muito o que a gente fazer com relação a isso. Hoje, talvez, seja bem mais fácil, né? Porque a gente tem videochamadas, a gente tem, de repente, talvez, não sei se as passagens aéreas estão mais baratas, né? Na época também era muito caro, tá? Em 2009, 2010, durante a minha formação, né? Eu me formei em 2014, então passagem aérea já era muito caro e hoje continua tão caro quanto que está mais. Mas o fato é que você consegue ligar para a sua família pelo WhatsApp, de graça, você consegue ficar conectado com a sua família de uma forma muito mais facilitada. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Eu, desde que fui para a SpaceX em 2009, né? Desculpa, em 2010, estou longe da minha família, né? Pelas minhas transferências, pelas escolhas que eu fiz na minha vida. E eu acho, né? Vivendo hoje essa realidade, primeiro que a gente se acostuma com a distância, tá? E segundo que a tecnologia, ela sim facilita bastante, porque eu posso ligar para a minha mãe, posso ver ela a qualquer momento, né? Então, já na minha época, a gente não conseguia fazer isso. Acho que o WhatsApp começou a surgir ali para a gente lá em 2013, eu acho, enfim, já estava no final da minha formação. Mas o fato é que ajuda, tá? Então, assim, não tem uma solução para isso, cara. Não tem como te dizer, ah, faz isso que vai ser melhor, vai ser mais fácil. Não tem como te dizer isso, mas eu tenho como te lançar essa questão, lançar essa pergunta, tá? Pensa bem, você vai ter melhores condições de ajudar a sua família aí onde você está ou indo para uma formação militar, tendo um emprego estável, tendo uma boa profissão, ganhando um bom salário, tendo oportunidades na sua vida, tá? Então, pensa em tudo isso antes de desistir, desistir de um sonho, desistir de um concurso por conta dessa distância, que, na verdade, você nem sentiu ainda, né? Uma dor que você vai sentir lá na frente e não sofra por antecipação, beleza? É isso, espero ter ajudado aí, ó. Não esquece de curtir o vídeo, me seguir também lá no Instagram. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.